Música Meu nome é Daniel, fundador da Sétion Faço aqui hoje para agradecer primeiramente a Deus Que é quem tem nos dado toda saúde, suporte e direção Para continuar firme mesmo em meio a tantas adversidades Agradeço também a toda a minha família Que sempre esteve do meu lado, nos momentos bons e ruins A todos os colaboradores, clientes e fornecedores Porque sem eles, com certeza a gente não estaria aqui Para contar toda a história dos 20 anos de Sétion Olá galera, aqui é o Gabriel Medina E eu estou passando para desejar Feliz 20 anos à loja Sétion Store de Criciúma Toda felicidade e todo sucesso do mundo Um abraço Filipe Toledo aqui, para parabenizar a loja Sétion de Criciúma Uns 20 anos aí, obrigado de coração Tamo junto e vamos que vamos Música Eu me lembro que há 20 anos atrás Tudo era muito difícil Para conseguir colocar os móveis na loja O Daniel teve que ir no meio do mato Ele tinha bambu Eram todos cedidos pelo governo da propriedade E através desses bambus Ele fez todos os móveis da loja Para você ver quão difícil era 20 anos atrás Lembra no dia da inauguração Uma semana antes Tivemos que ir lá na Ferreira Ponte Com o Caldo Sul Pegar os bambis para fazer as prateleiras Uma lojinha 3x3 Está desse tamanho agora Parabéns, cara Tu merece muito Estamos um dos caras mais de sangue bom que eu conheço No meio da inauguração O dia que estava o pessoal da rádio Da Atlântida Temos até um javali aqui presente Fala aí, javali A gente lembra que a gente teve Pegou o ônibus Que a gente mora aqui em Corral do Sul Numa cidade próxima a Cristiúma A gente pegou o ônibus E foi lá prestigiar o nosso amigo Foi massa Parabéns, irmão Tamo junto Muita alegria Saúde Paz E sucesso sempre Abraço, meu querido Sou grato bastante nessa loja Por tudo que eu passei aqui Vários momentos incríveis Passando aqui para agradecer os 20 anos de Session E agradecer a todos que vêm fazendo parte dessa nossa história Só tenho a agradecer ao Dani e a Session Por toda a motivação Por todo o corre que eles fizeram juntamente comigo Fico muito feliz de fazer parte desse time E a Session sempre esteve ao meu lado e me ajudando Um beijão É uma família de verdade Feliz aniversário de Session Obrigado por tudo isso Salve aqui, Alexandre Bolachão Contado de fazer parte da família Família Session E aí galera Sou o Alexandre Aquino Bem represento a Session Na equipe de skate Aniversário da loja Quero dar os parabéns para a Session 20 anos A maior loja da região Não tem para bater Parabéns pelos 20 anos da Session Grande honra fazer parte dessa história Passando para desejar aí Feliz aniversário É nóis Tamo junto E aí Dani e a família Session Temos na área Parabéns aí pela loja Tudo de bom 20 anos então de história Aqui da nossa querida Session Store E proporcionou estar em lugares como esse Damos parabéns pelos 20 anos Da loja Session Parabéns 20 anos de Session Feliz aniversário Session Parabenizar a Session Por seus 20 anos 20 anos de história Passando aqui para dar os parabéns aí Para a Session Store Por seus 20 anos de existência Cabo público Passando aqui para dar os parabéns A Session Store Mais um ano Mais um aniversário Este chaparral aqui Parabéns aí para a Session 20 anos de história Pedro Quintas aqui Estou para parabenizar a Session Store Pelos 20 anos de loja Sou o Augusto Aquiles Queria parabenizar a loja Session Store Pelos seus 20 anos de caminhada Ele está falando do Luiz Francisco Feliz aniversário para os nossos parceiros Que é a Session Store 20 anos 20 anos de Session Parabéns pelos skate shops Italo Pena Rubi aqui Para parabenizar a Session Store Pelos seus 20 anos Fábio Gouveia aqui Parabenizar a Session Store 20 anos aí no mercado Rony Gomes aqui Parabéns para a Session Store Pelos seus 20 anos Aqui é o Pedro Carvalho Meus parabéns A loja Session de Cris Silva Roberto Souza aqui Meus parabéns aí para a Session Store Nosso parceiro Samuel Perona Voz Passando aqui para parabenizar Os 20 anos de loja Session E ele passando para dar um salve aí Valeu Sérgio Meus parabéns pelos 20 anos O que é o Pedro Carvalho? Os 20 anos de loja Session E o Pedro Carvalho Meus parabéns pelos 20 anos E o Pedro Carvalho O que é o Pedro Carvalho? O que é o Pedro Carvalho? O que é o Pedro Carvalho? Legenda Adriana Zanotto